Olá, damos início a mais um dos cursos sobre teoria da argumentação, e agora tendo por objeto do curso a obra do professor Schein-Perlman, um professor muitíssimo importante, talvez o mais renomado e mais reconhecido autor dessa nova onda, desse novo movimento da teoria da argumentação na segunda metade do século XX. Schein-Perlman é o autor de uma tese profundamente reconhecida, que recebe o nome de Nova Retórica, é um autor muitíssimo interessante, não só interessante, ele é um dos maiores influenciadores do direito. É possível dizer que a partir do trabalho de Perlman, sobretudo do Tratado da Argumentação de 1958, o direito no ocidente sofreu os influxos dessa teoria, e talvez nenhum outro autor tenha revolucionado tanto os métodos de trabalho, de pesquisa dentro do direito. Perlman é um dos mais influentes autores da segunda metade do século XX, e o efeito de sua obra não atingiu só o direito, mas também atingiu a filosofia pura, sobretudo no campo da teoria do discurso. Perlman é um autor de berço polonês, que jovenzinho, ainda menino, naturalizou-se belga. Ele era inicialmente, na sua carreira jurídica, inclusive como já professor no Valaneve, ele havia se dedicado à lógica formal, sobretudo seguindo os passos de Freck, que era o grande movimento da primeira metade do século XX, porque a partir dos estudos, da aplicação dos conceitos matemáticos, a teoria do discurso desenvolvida por Freck, que havia influenciado Bertrand Russell, e sem dúvida nenhuma é o ponto de partida para o Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, quando o Wittgenstein escreve o Tratactos Lógicos Filosóficos, é sem dúvida uma obra ainda pioneira dentro do hiperimperismo, chamado também positivismo lógico, o que vai marcar os anos 20 e os anos 30, de forma absolutamente, eu diria assim, ensurdecedora dentro da filosofia europeia. Então, a partir da obra de Wittgenstein, se forma aí o muito reconhecido, e na época era o que existia de mais, digamos, inovador em termos de teoria, que é o Círculo de Viena. Então a obra Tratactos Lógicos Filosóficos do Wittgenstein, inaugura, abre um circo de filósofos ligados então ao hiperimperismo. Então, Maurice Geleck, Hans Rahn, Rudolf Kahn, entre muitos outros que não foram diretamente vinculados ao Círculo, mas foram muito influenciados pelo Círculo, entre eles, por exemplo, o próprio Hans Kelsen. E podemos dizer que muitos desses ficaram presos a essa perspectiva logicista, hiperimperista, que negam toda a possibilidade de subjetividade humana. E, por exemplo, se nós observarmos no livro Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, o conceito de justiça ao qual Kelsen se apega é o conceito de justiça de nivelamento. Exatamente porque Kelsen acredita que não é possível estabelecer um critério subjetivo, portanto, um critério aplicável como norma jurídica para uma justiça que tenha que lidar com dimensões subjetivas. Portanto, Kelsen constrói uma teoria da justiça de nivelamento. Teoria de justiça que pressupõe uma igualdade formal entre as partes e, a partir dos critérios de nivelamento, de construção dessa igualdade abstrata, é que se tem, então, a possibilidade de aplicar a norma. Então, esse movimento todo formalista que influenciava todo o direito e, sem dúvida nenhuma, eu não gostaria de criticar o Kelsen nesse movimento porque os critérios formais de Kelsen são critérios que estão tentando também construir uma democracia, mas esses critérios formais de justiça de nivelamento eles não vão se desdobrar apresentando, então, um futuro para a humanidade para lidar com questões complexas. E é isso que Perelman vai descobrir. Perelman, ao experimentar a Segunda Guerra Mundial, escondido na casa de amigos na Bélgica, ele é um sobrevivente da guerra, Perelman vai rever os seus conceitos e vai mergulhar numa grande crise porque ele próprio era um professor de lógica, do formalismo jurídico, e em 1958, ou seja, bons anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas, sem dúvida nenhuma, em consequência de todo um grande constrangimento moral e ideológico que Perelman passa a expressar no seu trabalho a partir da Segunda Guerra Mundial, ele, então, vai construir aquilo que chamamos de nova retórica, de la nouvelle rhetorique, também reconhecido por Lógica dos Valores. A obra que inaugura esse processo é essa obra chamada Tratado da Argumentação, que foi escrita com uma parceira que é a Lucy Obrecht-Tetka, que participa dessa obra, sem dúvida nenhuma, conferindo a ela um grande caráter sistemático, mas ela depois não é coautora de outros importantíssimos livros que Perelman vai levar para a segunda metade do século XX. Por vezes, o direito lida com questões que são muito mais complexas, onde há conflitos de valores, e cabe ao jurista conseguir sopesar esses valores, medir as consequências dos seus atos, e, então, fazer escolhas. Na dimensão discursiva, que possibilita a racionalização dos problemas, e possibilita também o direito ao contraditório, à ampla defesa, de forma que o próprio embate dos argumentos possibilitaria, então, um melhor conhecimento do problema, e, sobretudo, possibilitaria uma justificação. Portanto, o direito tem que se distanciar da perspectiva demonstrativa, da lógica formal, da lógica podídica, e construir uma lógica valorativa, crítica. E isso seria possível a partir do momento que os juízes, por exemplo, estão obrigados a fundamentar as suas sentenças. Portanto, expor as suas posições, expor as suas convicções, e submetê-las, então, ao escrutínio do contraditório. Ser racional é difícil. Se, ao propor uma decisão racional, estamos obrigados a justificá-la. Perlman vai dizer Entretanto, o direito, por vezes, lida com complexidades maiores. Há sempre excepcionalidades, e, sobretudo, o direito enfrenta, a todo o tempo, casos específicos, necessidades imprevistas, subjetividades que a lei, por seu caráter geral e abstrato, não teria como prescrever. A ideia de Perlman é exatamente essa. Nesse trecho traduz muito bem essa questão. O direito é muito mais complexo, exige-se muito mais do direito do que a lógica formal da conta de resolver. O direito, ele precisa trabalhar em muitos plexos, e, portanto, o direito, ele vai se embaraçar em subjetividades que a norma abstrata, a norma a priori, a previsão normativa, não dá conta. A persuasão, ela tem intensidade variável. O auditório não é algo que se manipula. com aquele argumento, por ser racional, por ser coerente, isso conduziria, necessariamente, o auditório a concordar com o argumentador. É preciso compreender que existe um alto grau de subjetivação dentro do espaço da racionalidade discursiva. A racionalidade discursiva, ela pode afetar de forma mais perspicaz, mais efetiva, ou menos efetiva, interlocutores diferentes. Porque os interlocutores, por sua vez, estão envolvidos nas suas próprias subjetivações, nos seus próprios critérios de convencimento. Portanto, o argumentador, ele deve propiciar ao seu auditório a argumentação mais clara, mais eloquente, mais coerente possível. E esse exercício, o exercício de propiciar argumentos, de se submeter ao contraditório, a necessidade de se justificar, é que geraria para Perlman a possibilidade da justiça concretizar-se. Perlman nos mostrou, com o seu trabalho, que o direito é um fenômeno muito mais complexo e é um fenômeno muito mais sutil do que uma lógica apriorística teria como prever. É lógico que a luta pelo nivelamento das condições dos cidadãos dentro de uma mesma qualificação, ou seja, todos aqueles que são iguais naqueles critérios que são observados naquele problema, isso deve ser cumprido. isso é uma das lutas por conquista de democracia, ou seja, negar, evitar, ou tentar, de certa forma, suprimir a subjetividade dos juízes para que haja uma justiça de nivelamento construída dentro de uma comunidade jurídica. O que Perlman nos mostra é que só isso não basta. Esses critérios formais são um bom ponto de partida, mas os critérios formais não conseguem enxergar todas as nuances, as subjetividades, os detalhes que estão implícitos, isto é, implícitos dentro das demandas jurídicas. As demandas jurídicas são muito mais complexas do que o direito positivo poderia prever. portanto, é preciso fazer, digamos, esse passo adiante, esse grande passo adiante que é necessário para que se dê conta dos conflitos humanos, porque, como dizia Foucault, não há vácuo de poder. Logo, se o direito não der conta de solucionar os problemas mais complexos, outros mecanismos sociais o farão no lugar do direito. O desafio que Perlman nos impõe é sabermos se de fato conseguimos ser racionais. A exigência de plausibilidade, a exigência de razoabilidade, é uma exigência que já em si traz a sua condição frágil, falível de produção de justiça. Mas, ao mesmo tempo, quando Perlman trabalha o que é o conhecimento jurídico, como ele é possível, nós também temos que levar em conta que não trabalhamos com verdades evidentes, não trabalhamos com premissas inquestionáveis, trabalhamos com suspeitas, com hipóteses. A relação jurídica é uma relação que está pautada por um processo entre adversários. Portanto, o juiz não vai necessariamente resolver o problema como se resolve um dilema. Ele vai resolver o problema quase sempre por meio da aporia. Ou seja, tomar uma decisão tem muitos ganhos, mas também tem muitos ônus. Por isso, o direito é quase sempre aporético. O direito não está entre o certo e o errado. O direito está no espectro do possível. O direito está no espectro daquilo que é provável, daquilo que é verossimilhante. E, dessa forma, Perlman se aproxima da proposição da revolução metodológica que Gaston Bachelard havia previsto para as próprias ciências exatas ou naturais. porque mesmo as ciências exatas, as ciências naturais, elas não têm absoluto domínio do seu saber. O saber é um saber, o saber humano, é um saber provisório, é um saber precário, é um saber efêmero. Então, quanto mais há uma área do conhecimento como é o direito, onde as condições de possibilidade de conhecimento são conflituosas. Ainda mais quando a motivação para a ação humana, a subjetividade que envolve a ação humana, elas são por si só muito mais complexas por dimensões psíquicas, por dimensões de psicologia social, por dimensões culturais, por dimensões de entendimento, de interpretação. Ou seja, como a gente interpreta o ato a qual ele de uma certa forma agiu, interferiu. Então, todas essas condições vão necessitar, vão exigir que construamos um sistema jurídico muito mais perspicaz e, sobretudo, muito mais sensível para lidar com todas essas variantes, todas essas condicionais. Portanto, a lógica dos valores ela vai possibilitar, por meio da técnica discursiva, que as pessoas envolvidas na solução da LIDE, ou seja, os promotores, os procuradores, os advogados e, enfim, aqueles que vão sentenciar os juízes, possam levantar todas essas suscetividades, possam levantar todas essas nuances e construir um discurso que vai tentar se primar pelo bom senso. Bom, acho que como falamos muita coisa e é preciso encerrar essa primeira parte do nosso curso sobre o Pérmula. Nas demais partes poderíamos desmiuçar outros assuntos fundamentais, como, por exemplo, a ideia de bom senso ou a ideia de auditório, a polêmica ideia do auditório universal e aprofundarmos sobre a questão da persuasão e sobre os comprometimentos que aqueles que falam, aqueles que argumentam, estabelecem no discurso. Eu creio que, para o primeiro vídeo, cumprimos a missão. Aguardo vocês na parte número 2 das nossas discussões sobre de Legenda Adriana Zanotto